Pela primeira vez, o Brasil é sede do Fórum Ministerial de Desenvolvimento. São representantes de 30 países que discutem políticas sociais e econômicas para enfrentar desafios como o combate à miséria. Buscar soluções para problemas como a exclusão social, o desemprego e a pobreza é o motivo que reúne em Brasília os representantes e ministros de 30 países da África e da América do Sul. O Brasil foi escolhido pela primeira vez pelas Nações Unidas para sediar o Fórum que até então acontecia em Nova Iorque, nos Estados Unidos, por se destacar na implementação de políticas sociais. O Brasil tem muito para compartilhar com o resto do mundo. Tem políticas públicas que foram um sucesso, que são reconhecidas. Então esse Fórum vai ser a ocasião de trocar essas boas experiências, aprender de todos e, sobretudo, aprender do Brasil. Então vão ser trocadas essas experiências e você vai fazer uma compilação dessas experiências para depois uma difusão mais ampla. No discurso de abertura, a secretária-geral adjunta da ONU, Ellen Clark, destacou programas brasileiros como o Bolsa Verde e o Bolsa Família para redução da desigualdade. E o ministro Antônio Patriota falou da importância de continuar fortalecendo a cooperação Sul-Sul, que envolve os países africanos e da América Latina. O Brasil aposta da união entre o equilíbrio macroeconômico e a adoção de políticas sociais e de inclusão produtiva para vencer desafios como o combate à extrema pobreza. Essa é a experiência que atrai os olhares do mundo e vai ser compartilhada durante o Fórum. O Brasil é um dos principais exemplos com a construção de programas que tem não só reduzido a pobreza, mas ajudado também o país a se desenvolver. Nós temos um modelo que é um modelo que vai estar aliando desenvolvimento econômico com inclusão, como é o Bolsa Família, como são as compras públicas através do programa de aquisição de alimentos, como é o Brasil Sem Miséria, lançado pela presidenta Dilma o ano passado e que essa semana completa um ano, e o Brasil Carinhoso, recentemente lançado e que também já está cumprindo essa mesma função, incluir e desenvolver o país.